A cidade de Altos fica localizada a 40 quilômetros da capital do estado do Piauí E uma imagem, que eu não vou me cansar de repetir, está se tornando comum É exatamente essa aqui, ó Agências de bancos, caixas eletrônicos sendo estourados por homens que não gostam, claro Do que é bom, ou seja, gosta da desordem Ó, esses dois aí são funcionários do banco, esse de azul seria o gerente Esse de vermelho, um homem que trabalha na parte de caixas Eles chegam agora aqui à agência para observarem de perto a movimentação Em mais um estouro a bancos no estado do Piauí A presença da polícia, nós conversamos com o Cabo Silva Que acabou de deixar aqui a agência do Banco do Brasil na cidade de Altos E ele informou para a nossa equipe que cerca de 4 homens foram vistos saindo aqui das proximidades da agência O senhor está recebendo o serviço agora, mas a informação que o senhor tem do Cabo Silva é a mesma que eu tenho Que 4 homens estiveram aqui É, exatamente Esses homens, a polícia agora está no encalço deles Com certeza Já tem a polícia, a pedóis da polícia já está no encalço deles aí Então está aí, a polícia já está no encalço desses homens Mas o estrago que ficou aqui na agência realmente é de chamar a atenção Só esta semana nós mostramos 3 casos Um aqui nas proximidades da cidade de Altos Tivemos Mons. Hipólito e agora aqui a capital da manga É realmente muito triste o que está acontecendo com as agências bancárias do nosso estado Mostra mais uma vez aí, pastor estrago Olha o teto aí, como ficou dessa agência E foi por aqui que os homens entraram, entraram por esta porta Mais uma agência estourada por bandidos usando dinamite na lente E estão lá atrás da TV Antena 10